Existe muito, muito, muito segredos Perdidos na escuridão Quero mais Sem medo Segredos Perdidos na escuridão Concurtismo, satanismo, simbolizam tudo junto Misturado numa versão só O brilho intenso do olho que tudo vê Pode causar dó, ó só, vê só Rituais macabos, pensamentos violados Grandes célebos calados e pesados E dominam nações São poderosos chefões Maquiados de cristão Tradizendo a versão Dizendo que estão ao seu lado Existe muito, muito, muito segredos Perdidos na escuridão Existe muito, muito, muito segredos Existe muito, muito, muito segredos Existe muito, muito, muito segredos Perdidos na escuridão Kukus, Klan, Carbonaria Cavaleiros, Templários e Bruxarias Al-Qaeda Yakuza Só batifaria Existe muito, 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 muito segredos Perdidos na escuridão E se perde não se acham São peças e mais peças que não se encaixam Existe muito, muito, muito segredos Perdidos na escuridão Existe muito, 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 muito segredos Perdidos na escuridão Existe muito, 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 muito segredos Existe muito, muito, muito segredos Existe muito, muito, muito segredos Perdidos na escuridão Kukus, Klan, Carbonaria Cavaleiros, Templários e Bruxarias Al-Qaeda Yakuza Só batifaria Existe muito, muito, muito segredos Perdidos na escuridão E se perde não se acham São peças e mais peças que não se encaixam Existe muito, muito, muito segredos Perdidos na escuridão Perdidos na escuridão De medo De medo De medo De medo De medo De medo De medo